O que é que eu vim cá fazer? Vim vos falar de como potenciarem o vosso desenvolvimento com vagas. O potenciário contigo é tirar em partido, melhorar e não tirar em longas tarefas de cima dos vossos nomes. Que é o que normalmente costuma acontecer a quem desenvolve em mais que um projeto, pode ser o mesmo projeto, mas com mais que uma pessoa numa equipa. Quem é que trabalha aqui em projetos, tem que ter mais que um projeto, ou seja, pode entrar em projeto de um momento para o outro. Quem é que trabalha aqui com mais que uma pessoa numa equipa, ok. Portanto, é para vocês antes do que eu vou falar, e acho que isto pode ser interessante para vocês, mas no final vocês vão me dizer. Vou explicar basicamente porque é que o ambiente distribuído há uma coisa boa, o que é que é e o porquê do Vagrant, quais é que são os providers que podem funcionar com o Vagrant, e como fazer o aprovisionamento com o Pumpert no Vagrant. Sobre a mim, eu sou o full-staffer developer na série e-map. Além do Pai e o Guido, sou Certificado pela Exente, em Exente Certified Engineering, HP 5.3. Sou Certified Scrum Master, e se quiserem seguir-me no Twitter, ou contactar-me pelo Twitter, ou LinkedIn, este é o momento. O problema, estejam à vontade, qualquer coisa que precisem é só o imóvel no fim. Portanto, não se preocupem, mas o sério é o que está a funcionar. Isto é que não está a funcionar. Yes! Este faz sentido. Uma apressa. Se a gente está a jogar isto, é um importante inquilíbrio. Então, porquê que um havia de distribuir alguma coisa alguma? Vamos ver. Isto é familiar para lá, não é? Todos conseguem ler ali atrás? Conseguem ler perfeitamente? Ou seja, eu às dez horas, vou começar a fazer o álbum para BSTs. Dequanto BSTs, para outra coisa qualquer, fazer o álbum para BSTs ou seja onde for. Às seis horas, ficava contente se conseguisse reverter quando comecei. Já aconteceu alguém? Se calhar já. Às dez horas, ok, isto é? Já foi à vida que eu vou ter que fermentar a máquina. Já aconteceu alguém? Às vezes? Aconteceu bem. E chega um certo ponto que a gente já está uma lei quente e que é melhor a mim que eu tivesse pensado em fazer isto. Só que perdi foi tempo. Já aconteceu alguém aqui também, não é? E quem é que aqui usa um índice? Quem é que usa um índice? Quem é que teve que me dar um projeto para o outro? Ainda que eu me vejo. Quem é que ao me vejo esta frase? Que esta frase é que foi uma das que mais me irrita. Quando estou a desenvolver, o teu código não funciona na minha máquina. Já sei o que aconteceu? Ou pior. O pior é que funciona na minha máquina. Exato. Mas quando dizem que funciona na tua máquina significa que funciona na tua máquina. Mas não funciona. É claro, não é? E agora eu preciso instalar aquela versão do PHP que já ninguém usa. Eu tenho 5.3 e botei por cá 4 ou 5 caraças. Vou perder tempo. Chegou uma pessoa nova para a equipa. E agora tens que instalar isto tudo novo. Um dia, dois dias para que eu comecei a perder um dia a instalar tudo. Que é normal, não é? Eu preciso de instalar tudo outra vez? Tem que configurar isto tudo outra vez, outra vez, outra vez. Isto acontece muitas vezes. A todos nós. Já aconteceu mais que uma vez com certeza e vai continuar a acontecer. Certo? E na realidade nós só queremos a ver. É pá, todos nos param o que é fazer código. A maior parte não está aqui. É pá que o fazer código não é pá. Para instalar coisas no sistema operático e por atento com isso. Então e se conseguíssemos ter o mesmo ambiente de desenvolvimento com o meu colega ou qualquer outra pessoa que tem o mesmo ambiente de desenvolvimento nós temos? Se conseguíssemos replicá-lo. Ou seja, mudar de um projeto para outro e ter o mesmo ambiente de desenvolvimento e customizá-lo, apenas mudar algumas coisas e ter o mesmo ambiente de desenvolvimento e além de tudo partilhá-lo, consegui partilhá-lo por designers. Um designer, às vezes, pode querer mexer em HTML, faz-nos já mexer. E não tenho que ter lá instalado, nem eu abaixo, nem tenho que se preocupar com o comercial, mas tenho que fazer. E quem é que vai lá explicar eles para o que isso faz? Isso acontece. E principalmente vemos desta dela frase que ninguém gosta e é uma grande achatice. Isto não trabalha na minha máquina, mas trabalha na minha. E como é que a gente consegue resolver isso? Isto termina o nosso ambiente de desenvolvimento. Com o quê? Com o Vagrant. Já agora queria só saber se aqui alguém já... Bom, ouviu-me falar do que é que é Vagrant? Ok. E dizes, quem é que usa Vagrant? Não tem nada mal. Não tem nada mal. Sim, dizes? É sim, dizes mal? É pá, acho que sim, mas é por aí. É que eu digo Vagrant. 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 É Vagrant. É... Vocês perceberam? Não perceberam? Não perceberam? Vagrant. Dizes que pode ser Vagrant ou Vagrant. Dizes que é Vagrant ou Vagrant. É pá, sinceramente não sei dizer qual é a melhor forma de dizer se é Vagrant ou Vagrant. Eu costumo dizer Vagrant, mas não sei Vagrant. Isso é realmente complicado para aqui agora, mas é um problema engraçado. Não há problema. Porquê Vagrant? Ok. Porquê Vagrant? Ah, não é assim? Como é que preferem vocês? Porque é portável, é fácil de partilhar, é reproduzível, é customizável, virtualizado, é isolado. Quando digo isolado, ou seja, tem que estar na vossa máquina, mas não estar no vosso sistema a partir da vossa máquina, as versões, nada. E esta para mim é uma das que mais, o que eu mais gosto, é que eu trabalho junto, muito próximo de um ambiente de produção. Não sei se já de vocês aconteceu, o que a mim acontece lá no trabalho é que nós vamos pegar aqui 5.3, mais SQL Server, e um player, eu uso o Windows, eu uso o Windows, e o servidor de produção é sem o OS. Não sei se não gostou do problema, mas é que o driver vai ao SQL Server, a partir do 5.3, em Linux não é o mesmo que em Windows. É um driver próprio da Microsoft para o Windows, e para o Linux nos oferece o IDS por trás. Então aqui logo há um problema, e como é que a gente resolve este problema? Ou 2.1, ou o webcam que está a usar o Windows, desinstal, ou instala um módulo com o Linux, então temos aqui um problema gravíssimo. Então isto é muito bastante. Isso torna a nossa vida mais fácil, e toda a gente fica feliz porque toda a gente consegue fazer um código que é testável, e não consegue funcionar na máquina de ordem dos outros tipos de players. Eu acho que isto é fundamental nos nossos dias. Uma curiosidade, bem-vindo, o que é que isto significa? De onde é que nasceu este momento eu não sabia, só soube quando comecei a escolher para fazer esta apresentação, e realmente existe uma definição, isto tem um porquê. Isto basicamente quer dizer que é uma pessoa que não tem casa, ou que regularmente anda de lugar para lugar. E o Webber que tem exatamente isto, é o que define melhor o Webber que tem exatamente isto, é a gente ter uma configuração que eu consigo mudá-lo por outro lado, e está a funcionar perfeitamente, sem qualquer preocupação, sem qualquer problema. O que é que o Webber que faz? Já agora não sei se estou a falar do que parece ou não, se estiver a falar do que parece é muito bom. Estou a buscar-lá-los como deixo-me dizer. Então o Webber que faz basicamente ele gera máquinas virtuales, que são os chamados providers, que é o VirtualBox, o VMware, o AWS, por exemplo, que não já está disponível, obviamente há de haver mais alguns, provavelmente, mas este é basicamente o mais usado, porque é gratuito, tanto a nível do Webber como a nível do Provider ou do VirtualBox. O Webber é configurado através de um único fecheiro e por código. de um único fecheiro. Pode usar shall scripts, pap, chef ou outras ferramentas para fazer o provisionamento da máquina. O que eu digo provisionamento é, só para vos explicar, o Webber basicamente ele é alagado numa box, ou seja, numa máquina virtual, o mínimo de instalação possível. O Webber faz uns port-forings para partilhar pastas, e depois usa estas ferramentas para fazer para instalar os pacotes para fazer configurações de utilizadores e por e tal. Mas precisa sempre da máquina virtual, não? Sim, tens de ter assim uma máquina virtual para trás de base. Ou fazes tu, ou vais ficar com um site que eu tenho aqui, depois para o fim, em que já tem lá uma lista delas, que podes criar o que tu quiseres, ou podes criar tu próprio e depois partilhar. Ele permite exportar a máquina, depois estar com o base. E essa tu usas, ele tem menos, ele tem que ir no teu computador, quando não tem vai buscar o uso, acho que isso é claro. Isso é bonito, e como é que isso funciona, esse tal Webber? Eu vou assumir que já tenho o Webber instalado via um provider, neste caso é o VirtualBox, já tenho ambas as funcionalidades na vossa máquina. E vou-vos explicar como é que funciona aqui o workflow de um dos principais comandos que é o Webber. Ou seja, eu tenho um fecheio, que é o Webber. O que é que eu faço? Vou fazer o Webber. E o que é que ele vai fazer? Normalmente, há um plano que se executa antes deste, mas muitas vezes não é necessário, porque quando já temos um elemento partilhado, já não preciso de iniciar o próprio Vagrant, porque normalmente já lá do meu cheiro eu só preciso de iniciá-lo. E para isso não preciso fazer o Vagrant limite. O que é que acontece? Eu faço o Vagrant up e então vai verificar. Vai verificar se eu já tenho aquela box, aquela baseball machine. Se eu não tiver, o que eu faço basicamente? Faz um download, importa para o meu projeto e faz as configurações todas. PortForent, ShareFolders, por aí fora. A seguida é isso. Eu vou edificar se está algum manifesto de aprovisionamento configurado. Se houver, o que eu faço? Ok. A máquina já está já ligou, já tem tudo lá. O que eu vou fazer agora? Vou começar a fazer o aprovisionamento da máquina. E a partir daí, quando estiver, está tudo ok. Vamos só fazer aqui um pequeno exemplo. Isto é os passos. Basicamente, há uma pasta de um projeto qualquer. Posso iniciar um projeto. Assim, o Vagrant limite a seguir ao nome da box e a seguir ao endereço onde ela cola, se ela encontra. Pode ser HTTP, pode ser da vossa máquina. Pode ser o endereço da vossa máquina, pode ser o que for. Quando for fazer um pistáculo de diretoria, vou ver que o pessoal lá tem um fecheiro. Faço o Vagrant up, o Vagrant SSH, e estou dentro da máquina virtual. E assim por isso. E agora, para vos mostrar, vou só fazer aqui um demo. E agora... E a máquina ficou dentro de mostrar o volto. Sim. E agora, fazendo o demo, vou fazendo assim. Quero contar para isto cada vez... Vê-se mal aqui embaixo. Por que também são 7 números. Está aí? Está ali... Está ali... Isto é um pedido... Está ali? Estou indo até. Estou indo aí? Esta coisa não é que é muito... Agora, Ls, depois teremos que ligar à LX. Ok, então alguém tinha uma diretoria vazia. Se eu fizer a grande tini, agora a grande tini, se eu agora não fiz, eu vou fazer aqui um bocado autóctico, eu não sei o que eu falei, só quero quando devem voltar. Vou só fazer aqui um copy-paste. O que ninguém faz? Ok. Se vir aqui eu já tenho aqui um fechado, com a grande fala. Faço para a grande tini. E vou lá. Eu também vou botar a máquina. Se a gente for a ver aqui. Tenho aqui um copy-paste que é do exemplo, mas já tenho aqui outra. A máquina é virtual criada, vocês vão se mover. Tá aqui. Tá power-off, que ele tá aqui a espera do meu password. Isso é pés o NFS. Pronto. É tá aqui a máquina é virtual. É um simples ponto. É um simples ponto. Agora dá para fazer todas as preparações. Clash.box pelo aqui? Clash.box. 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 Ao contrário. Ele tem que guardar um número dos seus documentos. Uma pasta privada para a grande. E vai ser o original. A pasta é importante. Ele tem que criar sobre aquela conta. Que essa é a vantagem. O documento é de uma máquina espécie que já tem tudo. E vai lá. Como eu ainda mais quero ver que o outro. Se o vêm aqui à pasta lá grande. Tem que algum fechar para ir abaixo da papelhada. E pronto, é tão simples quanto isto. Alguém está ao mesmo tempo? Parece-lhes difícil. Já viram o PTP que podem poupar com um único comando que é a Vagrantra e SSH? Os vossos clarens e vocês mesmos? Esse é bom, gente. Continuando então. Isto é um exemplo de um Vagrantpad. Este está mais concreto para vos explicar já o que é que faz. Isto, basicamente, é que ele precisa de 64 ou não. Então, podem ver ali. E ele é um endereço ao qual onde se encontra a máquina que eu uso. E, neste caso, para usar este projeto. Isto já foi o que eu configurei posteriormente. Não vem configurado. Se eu posso configurar. E o que eu estou a fazer é... Estou a dizer que a porta 80 na máquina virtual, porém, vai ser a 80, 80 na minha. Para eu poder este tempo ao browser, como eu puder. Estou a especificar o IP estático. Porque, para usar a RFS, é obrigatório. Estou a dizer que esta pasta partilhada vai usar a NFS. A NFS permite que o sincronismo e que haja um incremento de performance na partilha dos fecheiros entre as partes. Atenção para ele que esta não funciona em Windows. Ok. Mudamos. Mudamos. Mudamos, basicamente. O que a gente vai fazer é fazer o visual. Mudamos. Você vê... Aquecida lá no ponto. Vamos lá. Então, vamos lá. que é exatamente a mesma coisa que está ali. Então ele vai configurar tudo outra vez. Não, porque ele vai ter que fazer uma pequena, já está a correr. E basicamente é isto. Então é o que ele vai fazer. Como podem ver ouvi, já está ali a fazer o foro da porta 80 para o 88. E esse aqui vai me... Quando ele pede a passo, quando ele está a ativar o NFS. Acho que aqui não vale a pena estar a dizer-me muito mais que isto. Vocês já viram como é que funciona. Só para ganhar em cada um tempo. Comandos. Que comandos é que existem? Estes não são todos aqueles que eu considero que são os mais importantes. E ainda há mais um ou outros. Também são importantes, mas para aqui acho que não fazia muito sentido estar a falar. Mas é alto, mas... Isso é para outra fase. Vagran tem muito compreendido que inicializa o Vagran de uma pasta de um novo projeto. Vagran tab. Vagran naquelas configurações em que eu fechei. Eu levanto a máquina. Faz as duas configurações. O alt. Faz o shutdown da máquina. Reload. Faz aquilo que eu fiz agora. Faz o restart da máquina. O provision. Só funciona quando a máquina já começou. Ou seja, basicamente eles podem dar um erro qualquer no provisionamento. E não preciso fazer o outro. Basta-me alterar o meu fecheio de configurações no manifesto. Eu faço o Vagran provision. E está feito. Ele vai me fazer até o outro provisionamento e vou verificar para vez que tenho ele. O Vagran SSH. O Windows não entra na máquina. Mas depende. Se usarem o GitBash, acho que entro já em primeiro mês. Fiz isso com o Plane e acho que entrou. Mas por norma ele vai dar o output para depois introduzirem o input. E dir-vos qual é que é o IP para entrarem na máquina. O username e o password. O username e o password estão sempre pagando. Ou bem. Em Linux ou Linux, ele entra diretamente na máquina que o Vagran SSH. Se suspende, o que ele faz é suspender a máquina. O resume faz o resumo. Ou seja, levanta a máquina quando ela está suspendida. Se estiver desligada, não faz nada. E o destroy. Ele empaga a máquina tanto do VirtualBox como da nossa diretoria. Com a princípio. Estes são os comandos principais, porque o conceito é principais. Provider. O Provider Default é o VirtualBox. Além disso, é gratuito. Tanto em nível do Byron, do Vagran. Como no nível da própria FAMID 5, do VirtualBox. O VMware. Existe o Vagran na GEPA. Isto é um desenvolvimento específico que foi pedido a eles. Ou seja, para o VirtualBox, há que continuar sempre a pôr com o software. Isto a VMware tem um custo associado depois ao Vagran com ele. A Amazon App Service está disponível através do sistema de plugins do Vagran. Está disponível aqui numa realidade abaixo, pois podem ver. E mostrar-vos um exemplo do que é que é um fechalho com configuração para comprovar. Neste caso, aqui no VirtualBox. Aqui neste caso, eu defini o que é que a minha máquina, quando aparece aqui no VirtualBox, no Software VirtualBox se chama DHLX, em vez de aparecer o nome. Porque o que ele faz normalmente é meter o nome da vossa pasta, underscore, e um eixo que ele cria. Normalmente esse é o nome da máquina. Se quiserem podem criar assim, mas tem que ter cuidado em que se usarem este cheiro, para praticar para mais projetos, se o nome for igual, ele vai dar bem. Ele só permite criar o nome único no VirtualBox. Portanto, o melhor é meter em nada. Eu só puxo só para dizer que é possível configurar. Por normas, não é falsa. Ou seja, se tiver a truque, ele lança a janela com a máquina virtual, mas ele não vos mostra o que está a fazer por trás. Só que mostra a parte do... a fazer login e para a segura. O Palmos pode ser útil. Eu nunca uso, mas... à espera dos exemplos. Depois tem aqui a parte mais interessante disto tudo. É que o Vagrande tem lá uma API que expõe todos os comandos sobre o VBox Manageds. Neste caso, o VirtualBox. Ou seja, vocês vão saber alterar a máquina virtual toda por aqui. Aumentar a memória, aumentar a CPUs, o que quiserem. Se houver no VBox Manageds, vocês podem adicionar aqui, e ele quando vai aplicar a máquina, ele faz a supostinização de todas as máquinas. Isso, para mim, pode haver o caso de precisarem de uma máquina prolongível, ou de 512, ou de 312. Além disso, eu não vou falar aqui, mas também é possível fazê-lo, que é configurar mais do que uma máquina no Vagrande FAB. Ou seja, imagina que querem ter uma máquina para ter a base de dados, e outra para ter a parte do Apache e PHP. Podem perfeitamente, ou façam o valor de máquina que as duas, e por uma para a ordem que quiserem. Eu é que não vou falar aqui porque isso seria um tema muito mais do que os tempos assim que não gostam de se mesmo. Agora, então, eu acho, se acabou de começar aqui com a dívida, mesmo que ainda não... O que é que ele vai fazer é abrir a janela com a virtual machine que acho que para agora não traz aqui muito relevante, ok, que os monstros, compreenderam-me, mas também posso ter isto também, normalmente já estou aqui porque está a carregar, esta pasta é um lugar da referência do ID da virtual machine que vocês vão usar, portanto, mesmo que não partilhem, quando ele estiver a partir um projeto, não esteja no vosso ID ou SVN, cuidado a fazerem copy-placed, quando fizerem copy-placed aquela pasta também lá vai, e quando forem fazer uma agranda, ele vai fazer o loop daquela máquina e não vai criar uma nota, é só uma nota, que às vezes é malta, pode-se esquecer, às vezes é muito fácil, ele quer criar um projeto, não é muito fácil copy-placed deste projeto, olha só umas coisas, e aquela pasta por norma não está visível, porque tem um ponto atrás, e a nota não se trata, e agora isto, tinha aqui estas configurações na máquina, e foi tudo à via, pois, esse é o resultado de cada parte. Pronto, pronto, foi? Pronto, se não estão bem, gravei. Pronto, como podem ver, eu vou lançar-me aqui esta janelinha, e daqui não vale a pena estar avançando-mas. ou seja, vou estar aqui a pia para a sorda, e eu não estava avançando-mas, basicamente ele está a me lançar aqui a janela com a máquina virtual virtual box. Pronto, a segunda palavra. Pronto, não preciso. Pronto, sim. Pronto, sim. Pronto, sim. Pronto, sim. Pronto. Pronto, sim. Então, isso é muito agirita, mas nem que eu estava lá para fotos, não é que é isso que me interessa, não é? Não me interessa, só que é uma coisa que me planta uma máquina, que eu quero ver lá para funcionar. Eu vou usar a própria, não me pergunte porquê que eu estou a usar a própria, porque eu estou a usar a própria, porque a primeira coisa que eu comecei a ler foi a própria, nunca olhei para Chef, nunca olhei para os experimentos, não faço ideia qual é que a diferença em tal ambiente, porque eu comecei a ver por no crescimento dessa necessidade, só por esse motivo. O que é que é Puppet? Puppet é, basicamente o que ele faz é tarefas administrativas, ou seja, criar utilizadores, alterar permissões, criar pasta, instalar pacotes. É crossOS, funciona tanto em Linux como em Windows, é escrever em Ruby, e a forma como ele aborda isto também é por código, numa forma declarativa, ou seja, porrar classes, e é tudo em código, é tudo muito simples de ser feito. E em Puppet não há uma regra específica que nos diga que tu faz isto assim assado. Não, porque eu posso ter um package que me instala, que eu sabe automaticamente o que é que aquilo é, ou posso ter um mando para me executar uma instalação de package. Há mil e uma formas de chegar ao mesmo fim, com o Puppet, sem ser de uma única forma. Não é uma operada absoluta. Por default, o Vagrant, é o mínimo de confirmação que ele aceita, que eu já vos vou mostrar, ele fundamenta esse mínimo de confirmação porque ele está à esfera basicamente desta estrutura de pasta, ou seja, tem uma pasta de manifestos e lá dentro tem este fecheiro, default.pp. Se eu não precisar mais nada, no meu vesteiro Vagrant, falo, ele está à espera que isto esteja aqui. Se não estiver, não há problema para ninguém. Esta é a mínima configuração possível. Ninguém vai usar, ninguém usa isto, só vou pôr ali. Ninguém usa isto, só vou pôr ali. Vagrant.vm.vgm. Podem usar, mas não acredito que o meu parque, normalmente, quer especificar um determinado as coisas e o que é que eu vou usar. Isto sim, já que se destino a usar, ou seja, tem dentro do meu projeto em aquela pasta, que está aqui, que é uma pasta que é a Vagrant, que eu creio, pode ser esta, pode ser outra, qualquer, isto que eu gosto de usar assim para saber o que é que é. E além dentro do próprio, eu tenho os meus manifestos. E o manifesto da Vagrant Primeiro é este. Pode ser este, pode ser o nome qualquer. Isto é o... Isto não há, não há nenhuma ciência para isto, mas não há nenhum. É o nome do ficheiro que eles dão para os módulos deles, que é o que eu tenho que a Vagrant sempre. É só por isso que eu uso aqui no mini. Módulos. Vagrant tem uma série de módulos, e há módulos na comunidade para N coisas. Seja para uma SQL, para PHP, para Xenginx. Há módulos para isso tudo. Eu, no meu trabalho onde estou atualmente, não usei nenhum módulo. Para aqui, por exemplo, tenho módulos. Lá tenho tudo mesmo. Eu controlo tudo o que estou a fazer. Foi também a forma mais simples que as pessoas saem na altura para fazer. Deu um bocado mais de trabalho, não é? Porque, tá, tem mais dependências, mas tenho mais controle das coisas. Isto são algumas das opções. Eu abaixo só 1 segundo a R segundo, não consigo apanhar sem ser após tudo. Provavelmente não consigo apanhar nós todos a ser após tudo. Então, diz onde é que está o f, onde é que está a linha. É uma coisa por trás engraçada. Mas o verbo, o verbo, o verbo, o decente, que é para saber o que ele está a fazer quando está a correr a mácula. Um exemplo do manifesto é qualquer coisa como isto. Eu defino uma classe, que tem lá dentro outra, ou seja, a classe de ciência e não faz nada. Porque eu estou a definir o que ele vai fazer depois ao que está lá dentro. Então, o que ele está a fazer? Isto é um... Há uma... Estou por causa de tudo isso aqui, mas no final tem lá para a documentação. O que ele vai fazer é... Ele tem este nome associado a este comando, como é que quiser. Bem-se que tem este comando. Isto tem aqui o caminho de conectar o comando ao apet.get. Mas ele também não sabe, ele também não define. Quando isto for a correr, quando eu fizer um input, se eu não fizer um input, isto não funciona. Quando eu for fazer um input, ele vai executar um input. Para que seja, vai utilizar em libraries. Às vezes, há jeito, quando a gente quer instalar uma versão de backup em um útero. Por exemplo, quando a gente quer instalar uma versão de backup em um útero. Por exemplo, quando a gente quer instalar uma versão de backup em um útero. Por exemplo, quando a gente quer abrirmos a máquina, a gente quer instalar uma alteração. Isto é outra classe para instalar o package. Isto é o package próprio do OS. Ele vai verificar o próprio... Pernure módulos. Há módulos que já têm isto feito de modo que, se não for este número de package para Ubuntu, ou para Fedor ou whatever, ele já sabe que ele automaticamente vai buscar. E isso tem-se usar os módulos próprios. Então, está aqui a dizer, estou a assegurar que este pacote é que está presente. E o que ele requer, antes de executar isto, requer que ele executa o comando de cima. De outra forma, isto não vai funcionar. E se isto não funcionar, ele vai dar outros. O que eu quero chegar aqui, depois que as pessoas começam a apanhar os erros, é quando quero executar uma classe, ele não executa um comando e tudo, depois chega ao fim e falhou. Aqui, então, depois os dois pontos, se não funcionam, não funcionam. E não. Agora, aqui isto... Step 4. Já veja como é que estamos estímulo, não pode estudar um quadro portátil. Só para lhe mostrar. Tenho aqui a minha barra, a minha pasta barra background. Tenho aqui os módulos que neste cá está vazio, que não tem cá nenhum, mas só que os colocassem cá, mas não devem ter... Também está em uma... Se vier aqui a própria, tem como a puxer. Prontinho. Tem que dar as coisas. Ou seja, ele pode falar porque vai no executar isto. Ele executa isto sempre que fazes backup ou... Sim, executa. Se tiver o present, ele se vai ouvir que aquilo já lá está em um executor. Ou seja, ele não sabe o que é para fazer e como já está lá no sistema, ele já não vai estar lá outra vez. Só vai no Lastance. Ou seja, se tiveres lá uma versão, e se uma nova, e tu num enxurro estiveste lá e ao invés de ter present, tens Lastance, tu vai fazer e vai verificar. Esta versão é nova porque eu veste lá esta versão então. Há certas coisas depois de definir, ou ela define uma versão específica, que varia muito. E vai variar também o sistema operativo que estás a usar, ou se estás a usar um módulo. E depende bem que o módulo está feito. Não sei o que eu digo. Isto não é uma ciência exata e é preciso ter um... Começar a usar isto e apanhar que há alguns tipos, que há algumas linhas que não se tem que apanhar. Isto depois está a usar código que é feito por hoje, que isto basicamente é código. E depois por trás é que vai fazer tudo. O POPET é muito usado já por administradores de sistemas, aliás, há um exemplo operativo que não sabe a gente falar, que acho que é tão qualidade. Tudo o que é desktop deixou de ser um negócio e passou a ser um produto. E é tudo aprovisionado através do POPET, que é um POPET server. E tudo é que busca ao POPET. E o POPET é que está tudo nas máquinas do aspirador aqui. Isto são mais alguns ferramentas que podem usar para fazer o operacionamento. Algumas não conhecia, que é o caso aqui da TASTE, mas a diferença acho que basicamente, é que a vez de ter o chefe, não sei que linguagem é que este, mas é um símbolo em Python. O chefe não sei. O que é também assim? O Chauscretes é lá. Não tinha nada. Ok, isto é de muita gente. E agora bem que eu partilho isto com os meus colegas, que é aquilo que importa, não é? Como é que a gente partilha isto? Basicamente, usar um VCS ou um Distributor de VCS, Git, SEM, Mercurio, Elaborais, Mercurio, usar. E só tem que fazer duas coisas, basicamente. Adicionar o Vagran Fab, adicionar os vossos fecheiros de módulos, e cuidado com os módulos que se tiveres. Os módulos se forem um repositório, cuidado, às vezes pode agradar alguns conflitos. Adicionar os módulos e os manifestos. É isso é o que precisamos fazer. E esta é para mim importante, adicionar esta pasta ao Ignore. Vocês não vão querer que o vosso ID da vossa máquina seja partilhante para os vossos fechinhos, ou que vocês vão ver já o 31 dos diários. Portanto, aquela, por norma, é estar de novo logo ao Ignore File, não estar no Ignore File do outro projeto. Mas pode ser qual ou não, porque eu não sei se é a melhor corpo. Truques e dicas podem usar, porque eu já passei por eles. Pensa ao Port Powering. Muito importante. Se usarem isto em mais de um projeto, eu no trabalho só tenho um projeto, mas em casa tenho mais que um. Às vezes é chato, porque a gente especifica alguma porta, e às vezes temos que ir ao mais que há algum documentos, ou a Mung, e aquela porta, tenho que ter preferido um projeto e para outro, vou buscar um novo fecheiro de configurações, e não tive cuidado com a porta. Uma dá erro a fazer o loading. Podem usar o truque cá em baixo, que é o Auto-Correct, porque ele faz a barra eficaz se existe ilusão, mas escolhem outra porta aleatória. Mas se vocês perdem um ponto de volta, nunca sabem qual é que vai ser. Hoje pode ser não, amanhã pode ser outro. Também cuidado quando definirem os IPs, públicos ou privados, quando estão a bloquear isto. Isto serve mais também quando usam o mesmo confluxo de baixo no projeto. Usar um debug no novo previsionamento. Quando alguma coisa está em errado e você não consegue apanhar o que é, dá-vos uma imagem até que ele faz step-by-step o que é que ele está a fazer. Ter sempre o Get Additions das máquinas virtuais atualizadas, que tem FNU e tal. E se tiverem um sistema NICS, ou NICS e NUCS, façam o Enable do NFS, porque vão ter móvel performance quando tiverem para termo a vossa pasta virtual. e se quiserem carregar, ou não sei de tudo, não há respostagem, se quiserem carregar apenas só as configurações da máquina virtual, sem fazer o novo previsionamento, podem usar o resto que não provisem, e o que ela faz é levantar-vos a máquina, mas não faz o previsionamento nenhuma na máquina. Às vezes pode ser o caso é, eu já tenho a máquina configurada, não quero fazer o novo previsionamento, eu já sei que está. Ok. É a maioria dos pontos que eu ganho ali. Pode ser um ponto nesse aspecto. Fantástico. Isto é tudo muito a geriar. E a hora é que o ciclo fez isto no mundo real, porque aquilo que eu disse, eu tenho que ir para vocês não observo nada. Servos, porque sabem que isto existe e o que podem fazer, são um exemplo prático disto. Vamos ver aqui qualquer coisa mais engraçada, para ação jamais. Então o que eu vou fazer, basicamente, foi uma configuração, vocês podem ver isto aqui no botão, que usa Ubuntu, a parte 2.2, MyScale 5.5. Portanto, como não confirmei a versão do MyScale, não julgo que seja. Portanto, o Pickup é confirmar, é em 5.4. Ok. Ok. Então, não vou aumentar isto. Isto aqui. Isto aqui. Isto aqui. Para vocês irem, não é? Isto aqui. Ok. Isto aqui. Isto aqui. Isto aqui. Isto aqui. Estou aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ele tem razão. Não, não, não bastaria errado. O que eu tenho aqui é instalar um novo repositório, que a máquina por si só não traz, para mim e buscar mais pacotes com a velocidade, estou a instalar o Chrome, o Vim, o Htop, estou a instalar o Apache, o PHP, lá está o latest, ou seja, quero sempre ter o PHP o mais após a possível, isto por uma norma não acontece em projetos, se não me deverem ter uma versão específica, porque só ninguém se atende, estou a ir buscar a versão de uma SQL, o processo está ali em ms.cd, assim pronto, cá para vocês, e já justifiquei, estou a criar um VOS, estou a criar aqui também, ela está a instalar o package do MySQL, do MySQL Server, estou a criar uma base de dados, que é o PHP LX, e estou a executar aqui um tomando que é de criar minha tabela, isto foi um fechadinho, e só para colocar alguns dados, vamos para um exemplo que há de funcionar, basicamente este interface. Como podem ver, podia atingir isto, de certa maneira aceitar a executar aquele comandante da SQL, ou fazer outra forma, mas obter por aqui, porque também era mais fácil, neste momento, portanto. Parece que o que eu estou a fazer, estou a encher a tabela com dados, ou se não existe a tabela criada, para assegurar que tem dados, qualquer coisa seja a real, uma coisa a funcionar. E basicamente tenho que ouvir isto. E no final disto tudo, vou conseguir ir ao browser e ver três números que foram ao caralho de novo. Portanto, temos que esperar aqui uns fundos. Aqui estou a fazer o fora da porta do... Eu já guardo-vos a dica, que é que quando estou a ter uma SQL no assinamento local, tenho que tirar um low-bind, se não tirar um low-bind, não conseguem esse tempo dramático ao local. Por isso, na parte dessa já deve saber, mas deixo-vos aqui também essa dica. Como podem ver, ele está a partilhar as pastas dos módulos e dos manifestos, na máquina que estou a criar. Daí, ele só faz o previsionamento depois da máquina estar a impede, senão ele não consegue. Isto já é do próprio módulo, como podem ver, eu não estou... Eu não configurei nada disto, só que os módulos, por nós não trazem dependências, e ele daqui não instala dependências. Temos que ver quais é que são as tendências em todas lá. Isto é um pormenor também, para vocês terem em conta, porque na verdade só precisava de 3 módulos e não tenho lá mais, porque as tendências são de 6 e tenho que estar naquela pasta. então, se afirmam a minha com criação e não pode ser mais violent, mas é esse esse gado. Má naszych, imbísimas, imbísimas, em zoom, cú, e um! Xp. Passo a pressa falta de atenção. Se vocês forem ver a máquina, a máquina não tem nada, está limpa. É uma máquina cobertamente vazia, neste momento já estão lá dados. E eu só fiquei um comando, não sei se repararam. Foi o relobo, mas não estivesse a ser um vaguante, se fosse um projeto que eu tivesse a buscar. E agora, se eu verem aqui, é o meu browser. Vocês não vão ver, acho que não. Total 11.880. E tenho aqui a funcionar a minha máquina virtual. E ninguém nunca mais vai vos dizer que isso não funciona na minha máquina. Não, não me quero dizer que isso não aconteceu. A não ser quando eles desenvolverem a minha versão do código, não é óbvio, né? Não. Mas pronto. Já vamos a lá para mostrar os códigos do PHP. Isto tem dois ecranos. Não se traça. Não fazer publicidade, mas para mim a melhor ideia foi programar em BHP no momento. Não sou o vendedor deles, mas... Já não podem ver o escrito aqui, não podem ver. É simples quanto isto. Só me estou a assegurar se não existir para criar. E o código pegar, não sabe. É simples quanto isto. Estamos no fim. Em sumário. Para terem o vosso ambiente de desenvolvimento, salvo-vos tempo e o tais de ficar feliz. O Vagrant permite-vos fazer apenas a gestão das máquinas virtuais. Os providers que podem usar são VirtualBox, em Mer, ou AWS, ou outros que sejam suportados. E podem usar tanto Project Chef ou Shell Secrets, como outras pessoas, para fazerem o aprovisionamento das máquinas. Isto é o sumo. Aqui estão alguns recursos que vocês podem explorar. Tão links da documentação, com downloads. Aqui em baixo tem o código. Fonte de todos os exemplos que eu usei está lá. Está dividido por branch. E o último número é toda a lista de boxes. Das baseboxes que alguém já agregou. Pode ir lá buscar. Estou a brincar aqui com elas. A posar em produção. Eu pessoalmente, na minha empresa, fiz o meu próprio basebox. Eu tenho certeza que é tratável. E para isso existe uma ferramenta que eu acho que já está saindo de trás. Olha, não aparece aqui. Não está. Há um ferramenta que eu tinha certeza que tinha colocado, e quando a gente não está aqui, que é o Views. Que é um add-on, o Vagrant. Que permite, através de muitos momentos, que ele vai buscar a própria imagem do CD, que eu usei a máquina virtual e instalá-lo tudo também por código. Também acho que é a Google. Estou em erro. Obrigado. Me agradeço a vocês deem aqui algum feedback sobre a tal. Porque o Metal Line, quantas estrelas é que aquele tempo, ou o que acharam melhor, ou pior. Questões. Alguém tem questões? Eu faço, eu acho que depois do trabalho que nem tem de produção. Também se o Vagrant tem de produção, como é que funciona aquela parte da Amazonas Service? Nunca trabalhei. Não sei que existe. E depois aqui eu penso que nunca trabalho para a Amazonas Service. Os setores têm que ir para mim para poder trabalhar lá. Criar, deve-se criar lá as máquinas, com certeza. Como é que és passada daqui para a produção? Este é o Vagrant que está desenvolvendo. Pode ser de produção. É uma escolha que podes fazer. Você pode falar como é o Vagrant nos dois servidores de produção? Uma produção, por norma, eu tenho uma máquina lá instalada. Uma coisa que eu faço e que eu tenho um script que me manda para lá as coisas, por R5, ou por comit que ele vai buscar as coisas. Mas, por norma, o que eu faço é que crio um desenvolvimento conforme a produção. Podes usar o proprietário também para fazer esse aprovisionamento, mas neste momento não estou a fazer. Não podes fazê-lo. E a gente lá também usa uma virtualização de máquina, mas se formar uma máquina física é a melhor, e aí não queres fazer virtualização. Mas, depois, uma minha pergunta é se o coleguém da Amazon não serve se serve para, por exemplo, ter o proprietário daquilo de uma ANI? Aliás, não te sei responder pelo que eu usei. Mas tens lá o... Se foremos ver depois os slides, lá no slide tem o... Tem o próprio link para essa parte dos providers. Portanto, os slides, depois há um pouquinho de partilhinho aqui, tanto de portilhinho, porque eu não penso muito para os partilhos lá. Aliás, se forem que eu excedi depois a data dos meus slides... Quais questões? Isto está limitado ao... Não está limitado a usar no website? Só pode ser em qualquer... Não, não, isto não é... Isto é... Cross OS, pode funcionar em Mac, Funcionar em Windows, Pode criar máquinas virtuais, Windows, Windows, o que quiser. Isto permite fazer o que a gente quiser, em qualquer ambiente. E permite que... O que a gente está a criar aqui, Funciona em qualquer máquina, para qualquer pessoa, sem que ela tenha... O que consegue instalar. Que é um dos casos que pode acontecer. Hoje em dia há 10 anos, que faz a IGTV. Faz o CSS. Mas não tem que saber a instalar o Apache. Mas eles querem ver como é que ele fica, não é? E vamos dizer, Olha, agora isto está lá igual a Paz. Depois está para aquilo a comprar. E depois... Eles não estão cá. Muitas vezes podem estar remotos. E isto resolve esse problema. Resolve assim, muito mais. Este é o objetivo desta ferramenta. Juntamente com o Puppet. É essa o objetivo. Portanto, isto começou num projeto de garagem, digamos assim. Começou a fazer isto por brincadeira. O Puppet já é mais... Já é mais antigo, digamos assim. E já é usado por outros. Já vão usar precisamente. Para fazer o provisionamento das máquinas. Mais alguma questão? Não sei se respondi à sua questão. Sim. Respondi. Não há nenhuma questão? Ficaram a perceber como é que isto... Percebeu o que é que vai entrar de partido daqui a de boa? Ok. Então, obrigado.